Música Olá meninas, bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas fashion Então eu passei na Marisa, fiz já que tava presa de banana Então eu vim e mostrar as comprinhas que eu comprei lá na loja Eu tinha algumas blusas bem legais lá, algumas bem poucas, né Não tinha toda aquela coisa maravilhosa Mas eu consegui achar umas peças bem legais, tá bom? Então eu vou mostrar, vou mostrar pra vocês Então eu comprei pra começar Essa blusa, essa aqui é de tigre Linda, olha só Com olhos verde, água, azul, sei lá, isso E ela é verde de tigre, gente Linda Eu não lembro o preço dessa Acho que foi 30 ou 40, não lembro Essa aqui, ainda tá com a etiqueta que eu nem usei ainda Essa aqui é cinza, ela usa básica, tá? E ela tem renda atrás Essa aqui foi 20 reais, tá? De 30 reais por 20 Linda Comprei também Essa outra aqui De tigre também Só que Eu acho que é um tigre Acredito que é um tigre Que ela tem assim, que é um tigre com boca aberta Olha só que linda Maravilhosa, gente Eu surto nas roupas, surto Vou ver também Essa outra Linda, gente Olha que fofa essa blusa Que ela é de renda E Com os ombrinhos de princesa E ela fica linda no corpo Muito linda mesmo Eu paguei nela 40 reais Mas é linda Linda Então cheirou De nova Acho que ela não tava ainda com A promoção Ou se foi mais barata Quando ele passou no caixa Tá? Então eu não sei, menina Comprei também, menina Essa outra aqui Que ela tem onça Nas mangas, ó Tá? E na manga dela Tem esses detalhes de onça Pintada Acho que eu sou pintada, gente É, eu sou pintada Bem tchuca Acho que foi 30 Ou 20, não lembro Essa aqui de frio Que é de onça Acho que essa aqui foi 30 ou 40 Não lembro também De oncinha E ela fica bem legal no corpo Ela não fica tão grande Paguei também Que é parecida com essa Só que sem estampa, né? E bem menor Que essa aqui Realmente essa aqui é M Deixa eu ver M Por 30 reais Ela tava 50 reais E eu paguei 30 Olha só De, pra você deixar ela Uma manga jogada De lã Bem quentinha Fica até na cintura Comprei também Esse cardiganzinho Vermelho Lindo Que eu estou apaixonada Acho que Ele Nossa Foi a melhor compra Que eu fiz na minha vida Ai ai Cardiganzinho vermelho E ele tem os botões De coração Olha que lindo Ele é lindo, gente Olha isso Comprei essa blusinha Que até combinou Com o cardiganzinho De renda Floral Olha só que linda Tá? Então ela é assim Linda também Essa aqui outra Essa outra Acho que essa aqui Foi 15 reais Essa aqui É Linda Rosa Pink Tá? Olha só A estampa dela Ela é bem Compridinha Adoro blusas Compridinhas E ela é Pink linda Maravilhosa De manguinha Adoro cheiro de luta nova Adoro cheiro de luta nova Adoro cheiro de gasolina Adoro cheiro de álcool Adoro cheiro de esmalte Adoro cheiro de De acetona Gente Eu sou fanática Cheiro de acentos Essa aqui foi 14 reais Baratíssima Ó Tá até aqui o preço Pra vocês verem Ó Tá? Gente Olha isso Que lindo também Compridinha E ela é assim cinza Linda Contei também Essa blusinha De aquilo Que tava bem baratinha Por isso que eu peguei ela Gente Essa aqui é uma blusinha De frio E o preço dela Muito barata De 30 reais Por 20 reais Olha isso Tá? E ela é Linda Tá? De manguinha assim De manga comprida Linda E a outra Uma coisa que eu comprei Acho que vocês vão achar estranha Comprei essa calça Estampada Que tá em alta De onça Gente Olha isso Meu primo me matou Né? Quando viu Mas ela é linda Gente Linda De 60 reais Eu paguei 40 reais Beijos Olha só que linda Número 36 Olha só Bem estampada E linda Dá pra usar Essas calças Assim Dá sim Sabendo usar Hum Que cheirosa Olha só Você sabendo usar Com uma Um Aquelas blusinhas Social Camiseta Não é camiseta É camisa Branca Assim Aquela que coloca Pra dentro E fica meio fora Assim da calça Fica lindo Então ela É assim E ela é linda Eu amei Tá? Não sou estranha É só Diferente Tá? E assim Eu gosto desse tipo de roupa Então meninas As minhas comprinhas Fashion Foram Essas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei aqui embaixo Me dá um joinha Se você não assiste no meu canal Clique em Se inscrever-se Aqui em cima Tá? Bom Então foram essas minhas comprinhas Quem quiser Assessar as fotos E tudo mais Clica na descrição do vídeo E vai no meu blog Que todas as fotos Vão estar lá Ok meninas? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau